Boa noite, seu nome? Marcelo Tadeu, seu nome? Larissa Marcelo, como você chegou ao Ministério Mudança de Vida? Como era a tua vida, como era a tua história e o que mudou de lá pra cá? Ah bispo, eu cheguei aqui em 1998 pra 1999 A minha mãe, há uns dois anos ela já frequentava aqui E me convidava pra vir aqui, eu não vinha, eu era uma pessoa que não tinha recursos Andamos a pé por 13 anos, não tínhamos carro durante o período de 13 anos Tínhamos a água de casa cortada, luz constantemente cortada, problemas financeiros gravíssimos E por duas ocasiões eu cheguei até a sair de casa, não me dava bem com meus pais, com meu próprio irmão Que hoje é meu melhor amigo É como a maioria das pessoas chegam aqui, em todas as áreas, profissionalmente Eu era o xarife, o que eu ganhava, a Malemar dava pra custear minhas coisas Muito menos pra comprar uma moto, um carro Cheguei aqui também com aquela ilusão de festa de peão Tinha um monte de namorada, mas era tudo superficial, nada que acrescentasse a sua vida E aí quando eu comecei a participar aqui, esse ministério é uma grande bênção Tem ajudado milhares de pessoas e eu jamais teria me tornado o homem que eu sou hoje Jamais teria chegado onde eu cheguei Eu tenho um carinho muito grande bispo, pelo senhor, pela bispo, por esse ministério Pelo que a revolução que vocês nos ajudaram a enxergar pra acontecer nas nossas vidas Nós éramos uma família muito infeliz E hoje nós somos uma família muito feliz Na sua história, como você diz, por anos a pé, depois um Opala 70 Eu fui começar a trabalhar em 99, num segmento da saúde E em 99, meu carro tinha 22 anos de idade Enquanto as pessoas já tinham um carro, da época eu andava com um Opala 77 O que mais dava problema, vira e mexe, tinha carburação Vira e mexe eu parava na rodovia e tinha que esperar algum filho de Deus parar atrás de mim Pra acelerar e eu fazer ali uma manobra no carburador pra desentupir, que entupia toda hora Cheques devolvidos, nome sujo Nós passamos um momento difícil, porque quando você vai trabalhando e não consegue honrar seus compromissos E aí os cheques que você deu pra fornecedor e tal, ia voltando E nós sempre trabalhamos de segunda a segunda Não tinha feriado, não tinha dia santo, não tinha Natal, não tinha ano novo, não tinha nada E a gente não conseguia pagar as contas E eu tive 33 cheques devolvidos duas vezes Resumo Cadê eu conheço a Larissa? Ambos da igreja Casamento marcado Vamos casar, vamos viver uma nova história Tudo certo, data marcada Aí, de repente, a boa notícia Que foi dispensado, perdeu o emprego Eu trabalhava numa empresa brasileira O salário era pequeno, mas eu consegui comprar uma casa na Coab Que foi a nossa primeira casa, numa Coab de Mirassol que lançou na ocasião E andava num prêmio 84, né? Isso em 2002 Então eu tinha melhorado um pouquinho, né? A vida e tal E eu vinha na igreja, já era obreiro Já fazia o trabalho do presídio desde aquela época, né? E aí, do nada, aconteceu uma reviravolta na empresa E houve uma fusão e um corte da força de venda E eu fui dispensado Há 60 dias do casamento Com festa marcada, né? Com os compromissos assumidos Com o financiamento da casa na Coab Que eu tinha assumido, tudo E aí... Qual foi a atitude radical que você tomou? Escuta isso, porque tudo tem uma atitude em cima Uma atitude de fé Qual foi a atitude radical que você tomou? Eu dou graças a Deus Por essas campanhas que o ministério levanta, né? Igual o de janeiro, igual 52 dias Na ocasião havia uma campanha de fé Do Sactel Furado Que as pessoas trabalhavam, trabalhavam E tudo que elas punham Que elas conquistavam Elas não viam a cor do dinheiro E naquela semana que eu fui dispensado Tinha sido levantada essa campanha E aí eu recebi o acerto da empresa, né? Aí ele dava para mim manter uns seis meses Pagar as contas e tal Mas o que seriam seis meses Diante de tantos projetos que a gente tinha De casar, lua de mel, trocar de carro Filhos, aquelas coisas E eu tinha já tido experiências com Deus Na parte financeira Muito importante Assim como o Salomão E tantos outros exemplos aqui da igreja tiveram E aí eu peguei aquele acerto E trouxe na igreja Eu lembro que naquela ocasião Tinha gente que fez desafios ousados E testemunhava aqui em cima O que estava acontecendo, né? E aquilo mexeu comigo Eu peguei o acerto e falei Senhor, o senhor sabe que isso aqui dá para me manter seis meses Mas seis meses não é o que eu preciso E depositei o acerto nessa campanha Quer dizer, seis meses não resolve o meu problema E se aqui estava a minha confiança Minha segurança não está mais Porque agora o senhor age na minha vida Eu estou arrebentado, eu estou frito Dava para comprar um grande carro naquela ocasião Naquela oferta que eu fiz E foi incrível, cara Assim, é milagre Porque não deu 60 dias Eu estava com duas propostas de emprego Em duas multinacionais americanas E até eu vim conversar com o senhor na época Com a pastora Liliane Porque uma delas era para Para essa empresa que eu estou até hoje E a outra era uma outra empresa Que eu teria que mudar de Rio Preto, né? Para outra cidade E que também era extraordinário, né? E aí o senhor fez aquela Com muita sabedoria E falou, olha, Tadeu Escolha então a que vai te Te afastar menos de Deus, né? Poxa, aquela lá eu teria que mudar de cidade, né? E aí eu optei por essa daqui E eu recebi o O recado da empresa Que eu tinha sido O escolhido Quando eu estava lá na casa do seguro Na época no cadeião Eu tinha um celularzinho Nokia Lembra até hoje Diante de Deus Celular tocando, vibrando E eu ali com os presos Na casa do seguro No cadeião, tocando Aí quando eu saí de lá Olhando Tinha mensagem lá Que eu tinha sido escolhido Pela empresa para trabalhar É a empresa que eu estou hoje E mais de dez promoções Recebi Cada ano Mesmo parecendo que não tem como Ter uma promoção Que não tem como ser Ir além É como você disse Todo ano você renova os seus votos Você renova o seu projeto Você renova os seus votos Todo ano você faz seus votos de fé E fé de sacrifício E realmente Você diz que está lá Foram mais de dez promoções De lá para cá Exatamente E especificamente falando Desse ano de 2017 Eu estava conversando com a Larissa A gente estava refletindo A gente escreve os projetos juntos E eu tive anos anteriores maravilhosos Bispo, tive mesmo Anualmente, né Eu tenho tido o privilégio E o prazer de compartilhar O que Jesus está fazendo na nossa vida E na nossa família Mas esse ano, bispo Esse ano Assim, o país não está vivendo um bom momento Vários estados Deixa eu só completar O que você disse? Deus sempre nos surpreende Com coisas novas Que a gente nunca imagina Que vai viver aquilo, né E eu tenho escrito na minha agenda pessoal Uma frase Não sei se foi o senhor ou a bispo Que disse o ano passado Eu anotei E diz assim Aqueles que sonham Mas não trabalham E aqueles que trabalham Mas não sonham E aquilo mexeu comigo Porque eu estava vindo ano após ano Ano após ano, né Tendo um reconhecimento financeiro Profissional Falei assim Poxa, será que eu posso fazer mais Do que eu estou fazendo, né Será que eu estou sonhando Outras funções Outros reconhecimentos, né E aí eu comecei a mudar Comportamento Mudar uma postura Na empresa No trabalho E aí esse ano Falei assim Esse ano alguma coisa Porque eu sou assalariado, né Então eu tenho aquele meu salário No final do mês E eu falei Esse ano eu preciso fazer Alguma coisa diferente, né E aí entrei na campanha Do Deuteronômio Fiz a minha oferta Que é habitualmente Que eu faço No sentido de dar o meu melhor E aí eu desenvolvi um projeto Com um determinado cliente Pediu um apoio Para a minha matriz E aí esse projeto E ele foi submetido Para dentro da companhia Junto com outros projetos Foi escolhido o melhor projeto Do Brasil Do Brasil E foi levado Para os Estados Unidos E eu ganhei Eu ganhei de todos os projetos Internacionalmente E ganhei um recurso financeiro Em dólar Que a minha esposa Tinha um sonho Desde os 15 anos dela De conhecer a Disney Então no começo desse ano Nós projetamos Nós compramos a passagem aérea Fechamos o hotel E aí tem o período Que você fica lá Que é maior do que o deslocamento Em relação a gastos E parques e tudo mais Bispo E aí está entrando na minha conta Esse mês o dinheiro em dólar Vai dar para me custear Todo o tempo Que eu for ficar lá nos Estados Unidos Está tudo pago Com essa premiação Que eu não tinha Eu tinha que me programar para isso Deus já providenciou E esse era Esse era um dos projetos E aconteceu agora Na campanha dos 52 dias Bispo Esse Quando ele fechou a viagem Eu Foi num domingo Nós acabamos de sair do Do culto Do jejum E chegou em casa Ele fechou E eu chorei ali Em agradecimento a Deus Porque era um sonho meu De 15 anos Que Naquele momento Quando Eu cheguei ao ministério Eu era adolescente Eu vim junto com a minha mãe E Nós chegamos com uma vida Muito Muito destruída Financeiramente Não tinha o que comer Também dentro de casa Família destruída E Como adolescente Como se Naquele momento Tudo Tivesse acabado Mas Deus Não esquece De um sonho nosso Mesmo que Esse sonho Venha Daqui 20 anos Depois É aquilo que o senhor Sempre fala Nas palavras As pessoas Desistem Dos seus sonhos E Hoje Nós estamos aqui Deus está realizando Um sonho meu Eu vou poder levar Meu filho Também Tudo com propósito É no tempo de Deus As coisas acontecem Não no nosso Tudo com propósito É assim gente Eles estão falando Isso aqui Hoje é um casal Muito jovem Um casal Muito próspero Muito bem sucedido Hoje Mora numa bela casa Num condomínio fechado Tem Outros imóveis Tem Terrenos Já para projetos Novos da casa Novos projetos Novos sonhos Não para de sonhar Tem Imóvel de investimento Tem Rancho Hoje tem uma vida Muito próspero Na verdade Esse sonho Dela Financeiramente Se quiser Você já poderia ter realizado Há muito tempo Pelo quanto Deus tem honrado E abençoado Mas A maneira que Deus Trabalha E da forma que Deus Trabalha Então Como ele está dizendo Um sonho Um ano Melhor do que o outro O outro Melhor do que o outro E só avanços Só crescimento E jamais Retrocesso E como ele está dizendo E como ele está dizendo Como ele disse Os anos Vêm sendo surpreendentes Mas 2017 Ele me mandou uma mensagem Agora há pouco Já é Disparado O melhor ano Da vida dele E ele disse E ele disse ainda Para mim Eu já Dos meus objetivos Das minhas metas Eu já estou 130% À frente É impressionante De janeiro Até junho Eu nunca Nunca galguei Tantos prêmios Como eu consegui Esse ano É espetacular É disparado O melhor ano Da minha vida E aí no mês de julho Eu consegui Finalizar uma negociação Também dentro Do período Da campanha De 52 dias Com clientes gigantes Uma negociação Muito grande Muito grande mesmo A maior Que eu fiz até hoje Dentro da minha empresa E hoje Eu já finalizei O meu ano Em 130% Então daqui Para frente Eu vou procurar Outros projetos Para desenvolver Porque em relação A questão financeira De objetivos Eu já conquistei Esse ano Sem dúvida alguma 2017 Já é o melhor ano Da minha vida Literalmente A palavra profética Se cumprindo Na sua vida Só estará por cabeça E não por cauda Por cima E não por baixo Como o senhor As bênçãos Da obediência Você está vendo Isso significa Gente O que ele está dizendo Que ele já bateu Todas as metas Ele já está à frente Da meta dele Tudo que ele tinha Para bater Ele já bateu Agora Já está finalizado Se fechasse o ano Hoje Já era o melhor ano Da vida dele E em julho É muito assim Como eu poderia colocar Você pode conquistar Uma bênção Você pode conquistar Uma vitória Mas continuar Prosseguindo Conquistando Não é algo fácil É desafiador E esse ano E esse ano Novamente Eu fui Por meritocracia Escolhido Pela minha diretoria E recebi Um aumento salarial Além do dissídio Do sindicato Um aumento salarial Por meritocracia Que tornou O meu salário Hoje Incomparável Com os demais Assim É o maior Dentre os meus pares Como o senhor Disse A questão Do motivado E do abençoado As vezes Você tem os mesmos Recursos Você trabalha Com o mesmo produto Você tem Clientes muito parecidos Você tem o mesmo treinamento Membros do conhecimento Mas a bênção de Deus Faz toda a diferença Honradíssimo Honradíssimo E eu gostaria De compartilhar também Que as campanhas Daqui da igreja Não ficam só Aqui na igreja A gente junto Com o presbítero Anderson O diácono É Botei um branco O senhor Roberto Poxa Perdão É que a gente Fica aqui em cima Fica Ansioso Tremendo Nas últimas Duas semanas Nós tivemos Quinze presos Que tem cadastro Conosco Aqui Da igreja Que participam Que congregam Que oram Que jejuam Que estão assiduamente Nas reuniões Conosco Que contribuem Conosco Lá no evangelismo Com o jornal E quinze membros Da nossa igreja Lá dentro do presídio Ganharam aquilo Que eles mais Almejam E mais buscam Depois da mudança De vida deles Que é a liberdade Para voltar Para a família Então É um motivo De muita alegria Poder trazer aqui Dentro do projeto De 52 dias A liberdade de 15 almas É porque Ele com tudo isso Ele faz um trabalho Há anos Ele é responsável De um trabalho Junto ao presídio E todo sábado Está lá Levando os ensinamentos Levando a palavra Levando Todos os propósitos Para os nossos membros Para os nossos membros Para as nossas ovelhas Que estão encarceradas Que estão Como detentos E o que ele está dizendo A grande maioria Dentro dos projetos Dessas pessoas São justamente Não só a sua transformação A conversão Mas a sua liberdade Ser livre novamente E ele me mandou Algumas mensagens lindas Que mandaram para ele Pessoalmente Agradecendo E 15 almas Nas últimas duas semanas No projeto Do 52 dias Eles fazem um jejum Lá junto conosco O espírito Que é trazido aqui É levado lá E aqueles que Se esforçam E sonham Está aqui Resultado Tadeu Não precisa nem falar Deus transforma Deus exalta Levanta o pequeno Do pó E ponha sentado Em meio aos príncipes Amém Muito feliz Por estar aqui dentro E sentimento de gratidão E de carinho Gigantesco Imenso Oro a Deus Para que ele dê saúde Ele dê saúde Para a bispa Para os pastores Para que este ministério Possa cada vez mais Ajudar Outras pessoas Outras centenas E milhares de pessoas Como ajudou a nós Para Jesus